Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Eu sou o Paulo, eu sou empresário e o co-apresentador e co-fundador do Tapa da Mão Invisível, hoje comemorando 200 episódios. Que loucura! E quem és tu, Júlio? Eu sou o Júlio Santos, junto com o Paulo Fux, fundei o Tapa da Mão Invisível, esse podcast que espalha as ideias da liberdade pelo Brasilzão. Sou administrador, trabalho com finanças executivas, formado em administração, pós-graduação em economia, o escambau. Mas, além de finanças, para entender de finanças, o cara tem que entender desse mundão. A gente se debruça nesse nosso mundão, se debruça nesse Brasilzão. É por isso que existe o Tapa da Mão Invisível. Chegamos nesse episódio 200, quem diria, quase quatro anos depois. Fux, valeu por ter chegado até aqui. Foi uma travessia bacana e possamos chegar no 400. Lá no episódio 100, a gente falou, quem sabe a gente chegue no 200. Chegamos, estamos aqui no episódio 200 agora, com um modelo diferenciado. Fizemos esse modelo diferenciado com convidados, uma mesa redonda, embora não tenha uma mesa, negócio no Zoom, mas ficou bacana, né? Ficou bem bacana o episódio, só que tem uma coisa que acho que a gente não se gaba muito, né, mas a gente tem que se gabar que 200 episódios, todo sábado de manhã publicados, impreterivelmente. Só uma vez que a gente atrasou um pouquinho o horário. Mas, olha, nunca falhamos um sábado. Exatamente. Tiramos nossas férias, fizemos nossos procedimentos, todos de trabalho. Para não deixar de entregar episódio, para tentar ajudar esse nosso Brasilzão. E é o que a gente fala hoje, né? Política, o tema está quente, então foi bacana, com três convidados históricos do Tapa da Mão. Invisível quem são os convidados, né? O Roberto Rachewski, empresário da área do comércio exterior, cofundador e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, do Instituto Liberdade e do Instituto Atlantos. Tem mais dois, né, Fux? É isso aí. Tem o Cláudio Manuel. O Cláudio Manuel iniciou na indústria audiovisual há mais de 30 anos, integrando o time de roteiristas do legendário TV Pirata. De lá para hoje, comandou a redação do Caceta Planeta Urgente, que além de ser um humorístico que revolucionou a TV brasileira, conseguiu a façanha de ficar 20 anos no ar durante o horário nobre da maior emissora do país. Fora do humor, foi diretor e roteirista de vários documentários. E o nosso outro entrevistado de hoje é o Fábio Osterman, professor universitário, cientista político e ativista pela liberdade. Osterman é formado em Direito pela URGS, mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em liderança pela Georgetown University, nos Estados Unidos. Em 2018, concorreu a deputada estadual para defender a liberdade e o pagador de impostos gaúchos. Foi eleito com 48.897 votos em 427 municípios, sem utilizar um centavo de dinheiro público. Abriu mão de todas as regalias, se destacando na defesa das reformas e no combate incansável aos privilégios de políticos e da elite do funcionalismo. Cara, que episódio legal, episódio histórico. É isso aí. E esse episódio é trazido pela DBI Contabilidade, contabilidade que ajuda você a iniciar o seu negócio no Brasil. Você tem o negócio? Procura DBI. Eles são a contabilidade do Tapa, que tem uma promoção de quatro meses de isenção de honorários para quem é ouvinte do Tapa. É só falar Tapa para eles, que ganha quatro meses de isenção e abertura gratuita da sua empresa. Exato. E tem chegado bastante gente lá. Tem chegado bastante gente lá que nos ouve, procura a DBI. Eles atendem pessoas de qualquer canto do Brasil. Então, embora eles sejam sediados em Porto Alegre, pode qualquer pessoa de qualquer canto do Brasil entrar em contato com eles para fazer business. Os caras são bons. É arroba DBI Contabilidade no Instagram. Eles têm o site DBI Contabilidade ou no nosso site tapadamoinvisível.com.br barra DBI tem a entrevista com um dos sócios. Exatamente. E além disso, pessoal, vocês que já ouviram os 200 episódios do Tapa, ou que já ouviu 25%, né, Fux? Que ouviu 50% do Tapa. 50. É, exato. Assim, não faz um apoio para o Tapa, não faz uma contribuição para que nós possamos espalhar as ideias da liberdade. Vamos lá, pessoal. Vai no nosso apoia-se, apoia-apontecer barra Tapa da Mão Invisível. Não é só uma ajuda para espalhar as ideias da liberdade. Você também recebe um acesso ao nosso grupo de Discord, onde a gente fica, durante a semana toda, conversando sobre vários assuntos que envolvem a liberdade com os nossos apoiadores. São quase 200 apoiadores lá falando sobre a liberdade e o dia-a-dia desse nosso mundão. É isso aí. Sal, vamos para o episódio, então. Então, Fux, chegamos no episódio 200, cara. Incrivelmente, depois de quase quatro anos, nós chegamos no episódio 200. E para fazer um episódio bem diferente do que a gente já fez, nesses outros 199 episódios, a gente chamou três pessoas que foram importantíssimas durante o nosso histórico, né? O Fábio Osterman, que foi o primeiro grande nome que a gente chamou para que aceitou o nosso convite, e que nos botou na mídia. O Fábio nos ajudou bastante na divulgação inicial. O Fábio foi muito importante para nós. O Racheves, que foi o cara que nós mais entrevistamos. Já tivemos quatro entrevistas, eu acho, com o Racheves. E um cara super famoso que aceitou falar com a gente já pela terceira vez, o Cláudio e o Manuel. Vocês três sejam muito bem-vindos para estar aqui conosco nesse episódio histórico do Tapa do Mão Invisível, episódio 200. Valeu, pessoal. Que alegria, Júlio. Um prazer estar de volta aqui, ainda mais ombreando com esses grandes nomes, com quem aprendo muito. Bom, agradeço também o convite, a oportunidade de ter uma boa conversa, que é uma coisa extremamente rara hoje em dia. Então, vamos ter esse prazer. Espero que seja realmente bom. Embora seja fora da gravação aqui, a gente já deixou de gravar várias sacadas geniais do Cláudio e o Manuel. A gente já falou várias boas aqui. Infelizmente, nós não gravamos, mas vamos falar desse assunto que não é muito gostoso, Cláudio e o Manuel falar de política. Tem tanta coisa boa falar nesse mundo. Vamos falar logo de política. Mas, Fábio Osserman, não quero te ofender, pelo amor de Deus, que nós temos um político. Não, não, não me ofendo. Pelo contrário. Eu costumo dizer que eu não gosto de política, mas eu acabei vendo nisso, de certa maneira, uma missão, até para eu conseguir manter a sanidade mental no Brasil, num país onde a gente é cercado por maus atos na política. Se eu não fizesse minha parte e não me envolvesse, acho que eu seria um frustrado ou acabaria me tornando um terrorista. Então, optei pelo caminho de uma aplicação prática. Seria um pouquinho pior que o Paulo Fux, até. Mas que é isso? Optei por um caminho um pouco mais razoável, uma aplicação. mais efetiva da minha razão. Fui emocionado. Ele chegou a se engasgar com essa. E também é possível. Você, no Brasil, não ofende o político. A ofensão político é direito de resposta. É réplica. Bom, eu não tive a oportunidade de agradecer o convite aqui, cumprimentar o Paulo, o Júlio, pelo trabalho que vocês têm feito. E, principalmente, pela escolha dos participantes de hoje aqui, que me dá o prazer de ver ao vivo, praticamente, o Cláudio Manuel e o Fábio Wasserman. Dois caras que eu admiro muito, que eu sou fã. E espero que o programa realmente seja do nível que eles pretendem estabelecer. Muito bem, vamos começar, então. A gente queria perguntar para cada um de vocês, podemos começar pelo Rachevski, por ordem de idade, mas o Rachevski é um dos fundadores do IEE. Não sei, hein? Não sei. Olha, eu acho que o Cláudio é menos moço que eu, hein? Eu não sei, não. Eu sou de 58, 63, 54. Ah, não, eu sou de 55. Eu te bati folgado. Mas vamos lá. Eu pensava que o Fábio era mais velho. A política envelhece um pouco. É o que a política faz, né? Mas, ô, Roberto, vamos começar por ti, mas a pergunta vai ser a mesma para os três. A gente gostaria que vocês, cada um, desse o seu diagnóstico sobre por que o Brasil está chegando nessa eleição com um brete tão grande. ele, no segundo turno, vai ser a pergunta final. Mas vamos falar, tipo, o Brasil atual, ele é culpa de quem? Ele é mérito de quem? Então, abrindo contigo, Rachevski. Uma pergunta... Quantas horas eu tenho para te responder? Tá, isso é importante. A gente tem aí uma gravação que não vai ser uma gravação de 10 horas, então eu pedi que vocês mantenham a resposta até 5 minutos, no máximo, ali, mas para a gente poder trocar ideia. É tipo campanha eleitoral, né? Exato, exato. Réplica, réplica. Então, o que me parece é o seguinte, eu acho que a trilha que o Brasil persegue, ela é bem conhecida de todos, não se precisa descrevê-la com muitos detalhes. Nós vivemos numa sociedade de economia mista, sempre vivemos assim, nós somos uma sociedade que acredita ainda no coletivismo, no estatismo, no altruísmo, todas as nossas instituições, elas são estabelecidas para proteger essa cultura nacional, ainda que a gente tenha, eventualmente, nessas instituições, algumas coisas que defendem o indivíduo, a sua liberdade, a sua vida e tal, isso acaba se tornando contraditório, porque é paradoxal, porque, na realidade, as instituições, elas foram feitas exatamente para impor ao indivíduo esse conceito de nação, de sociedade, onde nós, pequenos seres humanos, com a nossa capacidade aqui de pensar, de agir, acabamos trabalhando para esse ente abstrato, inexistente, chamado sociedade, atendendo as demandas de um todo poderoso governo, que faz com que a gente sempre esteja discutindo as coisas, mas diferentes, mas chegando sempre no mesmo lugar. Então, eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva histórica, em termos políticos e econômicos, a gente vai ver que não tem, assim, muita diferença, a gente continua seguindo a mesma trilha, porém, por baixo disso, eu vejo, assim, com muito otimismo, crescer uma força intelectual, uma força cultural, que cada vez mais está influenciando na política, ainda que de maneira muito tênue, no sentido de transformar o Brasil realmente numa sociedade civilizada, onde os indivíduos são donos das suas vidas, onde a gente possa ter os nossos propósitos e persegui-los, e realizá-los sem que ninguém interfira, para que a gente realmente possa se tornar feliz nesse país encantador, paradisíaco, que é o Brasil, mas que, infelizmente, normalmente escolhe sempre os piores caminhos para resolver os seus problemas sociais. excelente posicionamento inicial, o Claudio, eu acho que nos colocou numa posição geográfica, nos colocou, o Brasil está aqui, acho que está, botou a linguagem para essa nossa próxima conversa, Claudio, tem alguma definição? Não, definição é difícil, é uma pergunta complexa, é uma questão de muitas camadas, a gente sempre recorre a quem, se eu digo assim, os fundadores, eu sempre recorro a Nelson Rodrigues, eu acho que tem uma definição do que é a subdesenvolvimento, não se improvisa, trabalho de séculos, isso é uma construção nossa, o que não construímos, nós construímos todo dia, essa desconstrução, a gente tem várias coisas na história, várias particularidades, a gente foi a única experiência colonial, que é onde você tem a corte, se transfere com toda uma burocracia, com toda uma criação de direitos, de especialidades e tudo, e a gente tem uma discussão perdida no Brasil, não sou tão otimista quanto o Roberto, da questão do gasto público, que é só, obviamente, o pus desse organismo, digamos assim, adoecido há muito tempo. Então, quando você tem, de todas as questões, da desigualdade, até uma discussão intelectual sobre o que país vamos fazer, ou não vamos fazer, o que podemos ter ou não, tudo é meio aprisionado pela questão dessa aristocracia improdutiva, cheia de regalias, que mesmo numa pandemia, e passa desapercebido, o Supremo, ele decide, por 7 a 4, que você não pode tocar em nenhum benefício a nível municipal, estadual, federal, ou seja, com 600 mil mortes, e falando de genocídio, você continua pagando auxílio gasolina, auxílio creche, essas coisas todas. Então, você, no meio agora da pandemia, saiu uma matéria da Folha de São Paulo que você tem 8 mil juízes desembargadores ganhando acima de 100 mil reais. Você não tem 8 mil jogadores de futebol que ganham isso, você não tem 8 mil funkeiros, influências, o que for que ganha isso. Então, você tem um desenho dessa estatocracia abusiva, escravocrata, que a não sei quantos anos vive do suor alheio, nada disso mudou. A gente, de novo, é muito boa em guinadas de 360 graus, de fazer movimentos violentos para o mesmo lugar. E eu sou menos otimista porque a gente teve aí uma ruptura nessa curva lenta que a gente viu da redemocratização, que foi a eleição de 2018, que tem vários fatores, a coisa do antipetismo, um governo que foi posto para fora pelos seus comportamentos, digamos assim, abusivos em relação a tudo, a falsificação de dados de macroeconomia, a níveis de desemprego, cacete. Quando você vê um outro movimento que seria o oposto, o resultado disso, nós devemos ser o único país do mundo que está refém entre dois populismos. Então, agora a gente tem, geralmente você tem uma força populista e uma força que quer ser regeneradora em relação a isso. A nossa força regeneradora hoje chama a terceira via que é algo que tem em torno de 2%, 3%, sabe o que é. Então, por que o que a gente vinha ali de uma esperança de uma coisa intelectual que estava crescendo em nome do indivíduo, do cacete, que tinha uma representação ali de alguns apoios, vamos dizer, civilizatórios desse processo de ruptura personificada pelo mito, que é um cara, obviamente, tosco, religioso, iletrado, de pouquíssimos recursos intelectuais, você tinha tanto Paulo Guedes quanto Moro, que dava um negócio assim, vamos ver o que vem dali. Você nunca tinha tido alguém numa posição de super-ministro com discurso liberal desde o Roberto Campos, desde o Gugudim, e foram muito passageiros, só que o Guedes foi mais passageiro ainda, ele não era nem passageiro, ele estava preso dentro do porta-malas, entendeu? Então, assim, e seguiu esse troço desembestado aí, e a gente tem uma situação aí que a gente passou, não sei quantos meses, o Lula falando que ia furar o teto de gastos, mas não precisou que o Bolsonaro fez isso para ele. Então, assim, então nós estamos meio entre isso, entendeu? Entre uma coisa, qual é o perigo maior, entendeu? É um cara que fica falando o tempo todo aí das suas coisas, das suas rupturas, não sei o quê, ou um cara que já falou disso também, que é o controle social da mídia, que toda hora que todo mundo vai falar assim, não, mas assim, o Lula não vai fazer nada disso, não, ou seja, a melhor coisa que tem que dizer ao do Lula é que ele está mentindo. Então, assim, isso é o maior elogio que você pode fazer. Então, entre essas duas situações, a gente tem ainda coisas muito complicadas para a questão do indivíduo, quando você tem 11 monocracias extremamente muito bem pagas e atuantes para definir o que você, sabe quem entra na tua casa porque você falou mal de um juiz, ou porque você, entendeu, você ter a opinião merda do Brasil passou a ser o delito mais grave possível, entendeu, e não tem, não é proibido ter uma opinião ruim, entendeu, assim, então você tem algumas coisas aí que são intranquilizadoras e tem algumas coisas que nos levaram de volta na melhor das hipóteses ao mesmo lugar, só que com a pandemia e um chute no balde das contas públicas aí que eu sei lá que vai dar, desculpe, falei pra caramba, vocês. Excelente. Muito bom ponto. Vai lá, meu deputado, o que que tu acha disso tudo? Essas duas feras deram duas excelentes mini palestras aí trazendo um pano geral sobre o estado das coisas atual, mas eu acho que um ponto interessante que eu queria pincelar, pinçada aí, aliás, é o fato de que quando a gente molda instituições, quando a gente faz alguma mudança institucional, a gente tem que sempre fazê-la pensando em qual será o mau uso, o pior uso possível que o meu pior inimigo vai fazer dela. E parece que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não pensaram muito bem nisso. Eu realmente espero que o Lula não se eleja, já adiantando uma das que eu sei que vai ser das perguntas que eles vão fazer, eu realmente espero que o Lula não se eleja, porque se o Lula se eleger, ele vai ter um prato cheio para poder destruir as bases da nossa relativa estabilidade econômica, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram o favor de entregar para ele praticamente prontas medidas populistas absurdas e que a gente considerava inimagináveis uns tempos atrás, como a flexibilização da possibilidade de se fazer gastos assistenciais, se criar novos gastos assistenciais em pleno período de campanha, como a possibilidade de se flexibilizar o teto de gastos, como a possibilidade de, em plena discussão do orçamento na Câmara dos Deputados, se criar um orçamento secreto, que é uma nova forma de se corromper o Parlamento. É claro que esse corrompimento do Parlamento é sempre uma via de duas mãos, e que eu acredito isso a uma instituição fracassada brasileira que é o presidencialismo, que precisa ser revista o quanto antes. Espero poder dar uma contribuição nos próximos quatro anos para essa discussão lá em Brasília, porque o presidencialismo está cada vez mais claro que fracassou no Brasil. Aliás, não só no Brasil, os Estados Unidos como república presidencialista e como uma democracia estável são a exceção que comprova a regra de que o presidencialismo leva a crises institucionais, leva a governos que têm um excesso de poder sobre o legislativo e que acabam se perdendo em meio às dificuldades de emparelhar os atritos entre os poderes. A gente tem, evidentemente que eu não sou um defensor do STF, mas a gente tem uma clara confusão institucional no Brasil em relação ao papel de legislativo, de executivo e de judiciário devido primordialmente à omissão e à incapacidade do legislativo de estabelecer as travas. Isso está ligado ao nosso poder presidencialista que submete o legislativo às suas vontades ou é submetido. O presidencialismo que muitos chamam de presidencialismo de coalizão, que é uma expressão que ficou famosa, cunhada pelo cientista político Sérgio Abranches, mas que, na verdade, o que a gente tem no Brasil é um presidencialismo de cooptação, onde, se o presidente não coopta o parlamento, ele acaba cooptado. É o que a gente vem vendo ao longo da história do Brasil. E quem não coopta e nem é cooptado cai. Então, a gente precisa discutir esses temas com a devida profundidade e, talvez, com o devido distanciamento das crises. Muito bem. Eu queria pegar... Em comum a todas as falas de vocês, ao meu ver, está justamente a análise sobre as instituições brasileiras, porque essa é uma curiosidade que eu tenho, que a gente fala assim, é ruim o populismo, porque é o cara lá no poder falando direto com o povo, o povo muitas vezes não sabe nada dos assuntos, a turba enfurecida é sempre um perigo contra a democracia. A questão é, as instituições brasileiras que servem desse miolo entre o povo e o poder, as instituições brasileiras, elas funcionam muito bem para se servir. Como é que se corrige esse problema institucional que o Roberto citou ali no início da fala dele, que é as instituições estão sendo utilizadas para atacar os direitos fundamentais do povo e da população como um todo, e seja isso o STF, seja a presidência da república, como é que vocês veem que a gente pode corrigir isso? O senhor Hachewski? Diferentemente do Fábio, eu acredito no presidencialismo, mas não me parece que aí esteja o problema, se nós vivemos no parlamentarismo ou no presidencialismo. o problema da sociedade com o governo não é como os poderes na instituição governamental se relacionam, porque na hora de exercer o poder coercitivo sobre o setor produtivo, sobre a sociedade civil de um modo geral, esse poder coercitivo é harmônico, quer dizer, a briga na realidade ela se singe à divisão do butim, porque o poder coercitivo ele se estabelece da maneira que for mais conveniente, tenta minar, diminuir o poder de influência, o poder de representatividade do cidadão, não diria nem do cidadão, porque cidadão é uma coisa meio estatista, vamos dizer assim, do indivíduo, de exercer os seus direitos. Então, o que claramente para mim se evidencia é nós temos instituições que entendem que nós indivíduos nessa sociedade vivemos para servir aqueles que estão administrando as instituições. as instituições elas têm um único propósito, impedir que nós viremos o jogo para transformar o governo nos nossos servidores, ou no nosso servidor. Então, como é que a gente pode mudar esse jogo? Nós podemos seguir pelo caminho, por exemplo, da União Soviética, onde o Estado ele entra em colapso sob a sua própria incompetência, com um planejamento central absurdo e tal, mas nós não somos um país comunista como era a União Soviética, nós somos uma sociedade de economia mista, ou seja, existe um certo grau de produtividade na sociedade que permite que essas instituições se mantenham esfoliando a população indefinidamente. Eu até não gosto muito daquela campanha do dia da liberdade dos impostos, as pessoas estabelecem, não, no dia 20 de junho, a partir do dia 20 de junho, nós estamos livres dos impostos, não, nós estamos livres dos impostos, coisa nenhuma, os impostos, eles continuam, nós, indivíduos, somos esfoliados pelo Estado, e como não vai entrar em colapso... É uma simplificação que faz, é para explicar para o nosso ouvinte, é uma simplificação que faz, querendo representar uma quantia proporcional do ano, que é o equivalente a mais ou menos o que se paga de impostos. É, eu preferiria que a gente discutisse o abuso dos impostos todos os dias, e não apenas no dia do ano, porque todos os dias 40% do que a gente produz é retirado na forma de impostos. Então, eu acho que isso é uma discussão que tem que ser diária. E, na realidade, essa moderação que a gente tem no enfrentamento dessa coisa absolutamente imoral, que é essa relação que nós temos com o governo, ela precisa passar por uma mudança de mentalidade, mentalidade da sociedade. A sociedade precisa melhorar as instituições através de um processo de aculturamento, através de um processo de educação, de criação de indivíduos que nos representem nesse sistema, como é o caso do Fábio Wasserman, que venham a mudar esse jogo, as regras desse jogo, que transforma o jogo numa luta absolutamente desigual, uma luta de soma zero. ou nós vamos entrar em colapso, como a gente está vendo a Argentina, de certa maneira, vivendo, ou a Venezuela, como viveu a União Soviética, como viveu a China, enfim, ou nós vamos mudar paulatinamente, gradativamente, a partir das novas gerações, porque as gerações passadas não têm força para isso, nem intelectual, nem física para fazer, nem demográfica para fazer. Então, apesar da nossa educação, apesar de todos os problemas que nós temos, é visível que surge, que cresce geometricamente uma nova mentalidade no Brasil, que ainda é um núcleo pequeno, porque é recente, mas que deve, ao longo do tempo, fazer com que a gente possa declarar a nossa independência desse governo mastodôntico, espoliador e moral que a gente tem. Então, essa é a minha visão moderada. moderada. Você é um otimista, eu acho assim. Não, claro que eu sou otimista. Não, acho ótimo. Eu não acho otimismo ruim, não, tanto que vem de ótimo e otimismo vem da mesma coisa. Mas o que eu vejo um pouco, dentro da questão das instituições, eu acho que tudo faz parte dessa não compreensão que o nosso serviço público se confunde basicamente com se servir do público. Então, você está ali para estar para si mesmo. Você tem o 40% do PIB com investimento público, que é na berola de zero há muito tempo, explica tudo. Então, você tem uma coisa que existe para existir, para se manter. Você tem, eu sempre falo isso, que quando você tinha lá a matriz e a colônia e você tiradentes foi esquartejado por causa da revolta do quinto dos infernos, nós já temos o dobro do quinto. Nós já temos dois quintos do inferno. Então, você tem toda essa captura do que se produz em prol de uma elite que é a verdadeira elite brasileira. Aí está a concentração de renda, aí está a fábrica de desigualdade e aí estavam algumas expressões que caíram em desmoralização, inclusive essa que eu citei, a fábrica de desigualdade, por atuação desse governo, como também o mais Brasil e menos Brasília. Brasília continua sendo a renda per capita maior do Brasil, que só isso é uma ofensa a quem produz, a quem trabalha, porque Brasília não planta um pé de alface, entendeu? E você tem a renda per capita exatamente que explica essa aristocracia estatal, essa quantidade de direitos, essa quantidade de gasto, que ele não é só grande e custoso, ele é ineficiente, ele é cruel, ele é escravocrata, ele precisa, para você dar um milhão e cacetada de atrasados de férias para um desembargador, você precisa de alguns milhares de escravos para ser arrecadados, então você tem uma coisa aqui que é abolicionista, você está falando que você precisa libertar quem tem essa carga, essa cangalha para levar nas costas, que é sustentar isso, essa inoperância, essa ineficiência, essa coisa que não entrega, então quando a gente fala de instituições, você está numa sinuca de pico, que você falar que você, digamos, essas instituições elas só são vilães, você está fazendo de serviço, aí então, então o que? Faz o que? Bota o que no lugar? Vai todo mundo para o pau, todo mundo compra um tacap, o que é que faz? Entendeu assim? Ou você também fica passando pano para várias contradições, onde a gente fica, ah, caramba, como é que sai dessa? Porque você quando chega assim, vamos lá, nos três poderes, quando você chega no parlamento, a ideia de você pensar um país ou discutir uma coisa macro dentro desse país, cara, acho que a última vez foi o plano real, entendeu? Se todo mundo está ali para defender o cara, o caminhoneiro, o não sei o que, da zona franca de Manaus, não sei o que, todo mundo ali é paroquial, na melhor das hipóteses, e o colapso, ele não é que ele está assim, assim, visível no horizonte, ele já acontece frequentemente no novo cangaço, entendeu? Nessa, o cara pega uma cidade de refém e prende a polícia, não sei por quê, porque o Estado não tem condições de confrontar isso, e um Estado caríssimo, um Estado porque você tem uma carga tributária da Escandinávia para ter serviços de Uganda, a gente tem uma coisa filosoficamente no Brasil que também explica o Brasil que é um desejo majoritário de uma população ativa querendo ser o sonho de ser servidor público, então todo mundo quer fazer um concurso, tem várias pesquisas dizem que 60% da população, não sei o que, na minha época de ir para o Banco do Brasil, não sei o que, todo mundo quer ir para esse lugar onde você escapa do Brasil, onde você se aposenta diferente, onde você tem crédito diferente, onde você tem férias diferentes, onde você pode ter carro, gasolina, passagem, e isso é distribuído ali, então quando você coloca esses dois lugares, esse lugar aqui, é difícil também ele perceber esse lugar aqui porque ele sempre dependeu dele, então é o governo paiinho, então você tem assim, é o pai do povo, é a mãe do PAC, é todo mundo, que é o Estado galã, é o Estado protagonista que vai fazer tudo, que vai fazer obra, vai dar emprego, tem pau grande, faz o cacete, e na verdade, quando você vê mesmo, é um fracassasso, entendeu? A gente não entregou nada, qualquer coisa que venha com a palavra público no Brasil, não virá, e a miséria brasileira pagou por isso, foi arrecadada nisso, então quando a gente tem um nível de educação, onde não é que a gente não tem um presidente que não acredita na ciência, a gente tem, você pegar todos os governadores e falar de segunda lei de Newton, o Supremo Tribunal Federal falar de Darwin, metade, quem? Entendeu assim? Então porque a gente tem uma baixa formação educacional, a gente tem 80% dos nossos professores que dão aula sobre o que não sabem, então essa capacidade de regeneração através do pensamento é muito complicada porque as pessoas não têm mais a percepção de quem está chicoteando o lombo delas, entendeu assim? Então você tem realmente essa dificuldade nessa caminhada porque você também teve várias falcatruas intelectuais, a última para mim foi o Paulo Guedes, que teve várias coisas, do mesmo jeito que o Collor desmoralizou a modernidade e o regime militar o civismo, o Paulo Guedes deu um tiro na cara do liberalismo, na boa, entendeu assim? porque chegou assim, hoje para você falar disso tem que pegar cinco ônibus, entendeu? Antigamente você tinha que pegar quatro, agora você tem que pegar na parada também para as pessoas e o Paulo Guedes, entendeu? É isso, então assim, em linhas gerais é isso, vamos deixar o Fábio falar antes de passar para o Fábio aqui, é excelente, porque nós temos um dois a um aqui entre pessimismo e otimismo, né? O Claudio está bem fundamentado e o Roberto tem um otimismo de longo prazo nas ideias, que é o que a gente acredita aqui, acho que todos nós lutamos por isso, esse otimismo do Kachefski, ele é bem fundamentado na realidade, mas o Fábio também está fazendo isso. É que o meu longo prazo já está acabando, o meu problema é esse, vocês têm mais tempo para o longo prazo, o meu longo prazo é mais impasse, só isso, mas siga lá, siga lá, vai lá, Fábio. O que acontece, só uma parte, Fábio, o Claudio, eu estou no movimento liberal desde que eu tinha 30 anos, ou seja, você já faz mais de 35 anos, então o longo prazo para mim é agora, eu comecei no movimento liberal, há 35 anos atrás, quando o longo prazo começava lá atrás, e como eu venho acompanhando esses 35 anos assim, muito de perto, apesar de ter ficado 20 anos fora por um momento, por um momento, porra, 20 anos é muito tempo, não é um momento, mas é como se não tivesse ficado de fora, eu tenho acompanhado, eu tenho visto essa movimentação, então, a minha confiança, confiança, o meu otimismo, ele reside naquilo que se refere ao futuro do Brasil, não o meu futuro particular, eu acho assim que gente como o Fábio, como o Júlio, como o Fux, que estão levando adiante essa briga, por mais liberdade, como eu e tu, já fazemos há mais tempo, é que realmente podem fazer com que as coisas se modifiquem, e com isso eu sou otimista porque eu conheço eles. Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos, o futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado, por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né Fux? Exatamente, e a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo, conversa com founder de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio, a gente também viu como é que se avalia e se investe em startups, então, tudo isso é gratuito, é só se inscrever no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br, tem um banner bem grande chamado Tapa Angels, clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. eu parto de uma visão mais ou menos parecida com a do Roberto que não necessariamente é contraditória com a do Cláudio também, eu entendo essa decepção dele que eu também carrego em parte, mas eu não estou envolvido há tanto tempo quanto o Roberto, mas eu estou muito envolvido nas ideias liberais com a sua disseminação continuamente há uns bons 15 anos, um pouquinho mais até, eu acho que eu conheço o Fux já há quase uns 15 anos, eles se conheciam mais ali por 2010, então eu estou envolvido nas ideias liberais mais praticamente desde 2005, lá se vão uns 17 anos e é inegável o avanço que a gente teve nesse período a gente tem hoje, poxa imagina se seria possível 15 anos atrás uma iniciativa como o Tapa criada por dois amigos que discutiam num grupo de WhatsApp com outros amigos que surgiu o próprio nome de uma brincadeira de um outro amigo e foi surgindo e hoje tem toda essa rede de pessoas que acompanham, que participam do grupo do Telegram, que doam e tal inclusive doem pro Tapa, participem incentivem essa iniciativa tão importante que pessoas das mais variadas que eu já conversei falaram assim pô, sério, tu conhece o Paulo e o Júlio do Tapa do Homem Invisível ouço direto os episódios enfim, tem um alcance imenso e quando que a gente ia imaginar 17 anos atrás que seria possível a gente ter hoje um partido político que defende de forma coerente que consegue trazer um contraponto a esse estatismo e esse populismo de direita e de esquerda que a gente tem no Brasil quando que a gente veria algo possível como por exemplo o Ideias Radicais que é uma outra iniciativa muito legal do nosso amigo Rafael Lima que tem uma vertente de comunicação com pessoas dos mais variados segmentos sociais e econômicos a quantidade de pessoas de profissões mais inusitadas que já vieram falar comigo dizendo que me conheceram por causa de Ideias Radicais é muito curioso e acho que essa facilitação essa diminuição nos custos de transação de chegada da informação são um ativo muito importante que a gente tem porque Paulo Guedes vai passar Bolsonaro vai passar Lula vai passar mas essa geração está entendendo o valor da liberdade está entendendo a importância da liberdade na sua vida privada na sua vida econômica está buscando iniciativas que resguardem a sua liberdade por exemplo em relação a intervenção do Estado na esfera econômica a disseminação de criptomoedas eu estava esses dias num evento que o Fux estava palestrando inclusive o Bitcoin Pizza Day lembra Fux? uma gurizada gente de 18 anos de 20 20 e poucos um pessoal interessado em saber algo que seria o cantinho do cantinho das ideias liberais mas ainda assim conseguiu reunir numa noite fria em Porto Alegre num domingo ali acho que deve ter tido sei lá umas 70 80 pessoas esse tipo de coisa seria inimaginável alguns anos atrás então acho que a gente tem motivos para ser otimista e motivos para acreditar que a mudança não só vai vir como ela já está vindo eu concordo assim por uma parte mas também eu quero botar alguma questão aqui eu acho que essas coisas principalmente quando você falou das ferramentas e também pelas coisas das novas formas desde a criptomoeda até questões mesmo das pessoas puderem se organizar revelia do que for cacete com esses facilitadores mas se você pega em 2018 e esse discurso você via já e estava muito mais bombando estou falando é óbvio que isso não é irrecuperável mas houve um dano de 2018 para cá tanto no novo quando você chega lá o novo elege o Zema e teve lá o governo você o PT saiu menor esse discurso do Estado do Estado de bem-estar sindical dessas coisas todas refluíram e você pensava que isso estava meio assim meio virou nanico virou não sei o que agora quatro anos depois o quadro é outro não significa que a cena liberal aí desde a acadêmica até dos empreendedorismo até o do diabo desapareceu ou até não tenha sido revigorada nas redes nas coisas todas mas na naquela momento quando congela aquele momento de 2018 para hoje a vida de você explicar as ideias liberais não ficou mais fácil entendeu-se quando você a questão todo mundo pegou também vem cá você aquele da comunicação porque quando você a coisa do liberal que sempre foi atacado e vilipendiado por diversos segmentos da elite cultural e da da galera literalmente interessada nas benesses do Estado essa coisa ficou mais presente e todo mundo ficou todo mundo não todo mundo visível ficou um pouco mais acuado porque teve que também ficar explicando aí o momento que tinha surgido em tese como uma experiência mais liberal então acho que em comparação a 2018 acho que teve um refluxo assim para mim importante não estou dizendo que seja irreversível mas que que teve teve para mim não parece haver um crescimento né da base parlamentar por exemplo desde 2018 para cá haverá vamos torcer que sim fala Roberto desculpa eu me permite Fábio só fazer um contraponto aqui concordando com a visão do Cláudio Manaus eu enxergo a mesma coisa que o Cláudio Manaus enxerga porém eu deduzo disso coisas diferentes é é óbvio que se você tem um movimento novo que é contra a cultura que passa a ter alguma mínima relevância as forças como o Salim Matar gosta de dizer né do establishment quando eles percebem essa tentativa de infiltração quase como um cavalo de Troia no sistema é óbvio que há uma rejeição que há uma contraposição e com essa contraposição o movimento ele ele enfraquece de uma certa maneira no seguinte sentido o movimento liberal ele não é um movimento uníssono ele não é monolítico ele é monolítico quando os liberais estavam contra a esquerda quando parte do movimento liberal foi para parte do movimento liberal foi aberta uma oportunidade para se manifestar dentro do sistema político dentro do poder e verificou viu as dificuldades que há de enfrentar esse poder houve realmente uma divisão então se tornaram evidentes as diferenças que aqueles que vivem o movimento liberal já conheciam porque o movimento liberal ele é formado de diversas linhas ideológicas ele não é monolítico então quando um Paulo Guedes que eu sempre digo que é o meu socialista preferido porque ele é monetarista ele é da escola de Chicago ele é seguidor do Milton Friedman que foi um grande um grande defensor do liberalismo em retórica e tal não há ninguém que tenha defendido melhor ele na retórica do que o o liberalismo do que o Milton Friedman então quando era óbvio que só podia ter sido o Paulo Guedes o escolhido para entrar dentro do Estado e tentar fazer alguma ação liberalizante porque o Paulo Guedes defende as ideias mais socialistas dentro do movimento liberal ele aceita uma série de intervenções estatais desde a moeda até a distribuição de renda forçada que liberais mais radicais como eu por exemplo não aceitam de maneira alguma então eu acho assim o que nós estamos vendo é uma espécie de iceberg do movimento liberal colocando um pouco a sua cabecinha de fora do oceano para participar do jogo de superfície da política e exatamente essa parte que apareceu é essa porque não poderia ser outra o movimento liberal mais radical que defende mais os direitos individuais mais extremista esse se chegou no poder saiu logo várias pessoas deixaram o governo no primeiro ano porque porque viram que estava entrando uma fria então eu acho assim avançamos isso aqui não é um um vetor crescente constante é uma montanha russa tem hora que tu sobe tem hora que tu desce o importante é tu estar sempre indo para cima sempre tentando avançar na direção da tomada do poder para destituir do governo o poder sobre a vida das pessoas e dar ao governo exatamente aquilo que é a sua função que é proteger a vida a liberdade a propriedade o direito à busca da felicidade dos indivíduos essa é a minha visão dinâmica das relações políticas que a gente pode perceber atualmente tem várias perguntas mas vou deixar o Fábio comentar e depois eu puxo fala Fábio eu acho que sem dúvidas concordando parcialmente com o Cláudio sem dúvidas a gente perdeu em 2018 uma janela de oportunidades de implementar uma mudança liberal concreta e digamos assim que fosse mais do que simplesmente um voo de galinha com a eleição do Bolsonaro que surfou no ápice das ideias liberais como uma alternativa e que na prática entregou muito pouco mas eu acho que esses quatro anos permitiram que a gente também consolidasse um pouco mais algumas instituições como o próprio Novo e vão permitir que a gente aumente a nossa representação na Câmara não vão claro permitir que a gente aumente como a gente imaginava que a gente aumentaria depois de 2018 em 2018 quando o Novo elegeu oito deputados federais a gente imaginava bom agora se com o pouco de história que a gente tinha a gente conseguiu eleger oito em 2022 a gente vai eleger muito mais hoje o partido mira em dobrar a bancada quem sabe se dobrar a gente vai dar certamente vai ter motivos para comemorar diante de todo todo esse essa crise que se impôs sobre as nossas ideias inclusive uma crise de identidade diante dos desafios do bolsonarismo e essa permanente tentação de fazer parte de um governo inerentemente autoritário que é o governo bolsonaro um governo antiliberal e que acabou atraindo alguns nomes importantíssimos desse nosso movimento liberal mais recente mas que também oferecia um contraponto ao autoritarismo de esquerda que eu sigo achando ainda pior então eu tenho talvez até enfim porque é de certa maneira o que me mantém lutando aqui no dia a dia enfrentando essa barra de estar na política tentando fazer diferença mas eu acho que a gente tem sim motivos para seguir otimistas e achar que mesmo diante de todo todo esse esse caos aí fora a gente tem bons motivos e ontem por exemplo a gente teve a primeira vez que eu não quero ficar fazendo também propaganda do Novo mas é evidente que o Novo é a maior representação política das ideias liberais hoje dentro do nosso sistema político ontem a gente teve por exemplo um momento ontem eu estou falando aqui do dia 7 de agosto domingo onde teve os primeiros debates ao governo do estado em que o Novo teve a possibilidade de participar em todos os estados que tem candidato então isso é um momento histórico claro que o tempo vai dizer qual vai ter sido o impacto disso mas eu acho que a gente tem sim motivos para acreditar que o Horizonte nos oferece um certo otimismo só antes de fazer as perguntas as coisas que a questão até fiz parte colaborei fui na campanha do Zema tinha esperança mas eu sou muito crítico em relação ao Novo hoje acho que as ideias liberais ficaram em segundo plano para mostrar uma ideia de como se faz um partido limpinho que eu acho bacana ter um partido limpinho mas eu acho que a gente saiu um pouco da primeira cena da discussão para ficar discutindo coisas muito internas muito de grêmio muito e muito menos protagonista da pauta das ideias eu também queria discutir essa coisa eu não sou um extremista liberal porque eu acho que o extremista liberal ou extremista qualquer coisa ele é basicamente uma discussão muito acadêmica as pessoas não pegam isso as pessoas não estão um pouco incomodadas do que é o liberalismo na cabeça das pessoas é um cara que só pensa em dinheiro na iniciativa privada ele não quer o bem comum quando as pessoas que mais ferram com o bem comum são as pessoas que tem os discursos assistencialistas os discursos do que é só exatamente quem vive do meu pirão primeiro quem se apropria do que se produz então eu acho que tem certas discussões até que eu tentei levar com alguns desses expoentes com o Van Raten o Kim não sei o que eu acho que tem certas coisas que são muito mais fáceis de entendimento com a massa eleitoral que o Collor pegou isso muito bem que era o negócio do Marajá que eu falo sempre a reforma dos privilégios porque a reforma você sempre vai ficar falando de coisas muito vagas que é a intervenção do Estado o que eu acho que a gente evoluiu muito pouco foi a questão do gasto público você citou o Salim que é um cara que eu conheço e respeito mas foi uma das fontes de decepção o Salim entregou menos que um café da manhã do Pedro Malan em termos de redesenho do Estado em termos de atuar basicamente na coisa da desestatização que foi criada uma coisa a parte solene só para ali e não aconteceu nada então assim quando a questão do gasto público que é muito vital eu acho que a gente tem que traduzir ainda mais quando teve a pandemia ainda mais quando se estoura totalmente esse troço porque obviamente esses mecanismos que o Estado cria são de concentração de renda quando você vai vendo que nem numa pandemia você parou de pagar auxílio vestuário você parou de pagar auxílio moradia auxílio moradia para ganhar 40 mil reais entendo assim quando você tem nem o que faz o impostômetro se você fizesse o ranking dos privilégios isso não só extremamente popular extremamente claro que as pessoas tem clara injustiça como é que você rala pra caramba a população de rua aumentou brutalmente e você tem esses penduricários aristocráticos quando você explica isso não só escandaliza como você obriga o camarada que em geral sai pra porrada quando você bota a cabeça na discussão política você se ah jogar sol nesse camarada que vai defender o privilégio eu não eu quero eu quero sim entendeu eu vou eu faço questão de ter motorista pra tudo que é vereador do Brasil então você tem que jogar uma discussão sobre isso de um jeito também mais galvanizante e mais macro do que ficar discutindo as vezes porque eu sempre falo isso um pouco o negócio o tal das ideias socialistas das ideias comunistas das ideias coletivistas elas são ideias elas nasceram dentro de departamentos tem endereço na Universidade de Berlim você vai lá do escritório do Marx qual é a coisa os caras ficavam pensando sobre o que existia e queriam criar modelos críticos ao que eles interpretavam com o que existia ou seja isso foi criado academicamente intelectualmente para se contrapor a vida dos outros não existe capitalismo versus socialismo existe socialismo versus a vida das pessoas porque o capitalismo do Quênia não é igual da Noruega não é igual do Brasil o que é igual são as ideias socialistas entendeu-se porque são ideias então quando a gente joga no campo deles traz para a academia eu acho que tem uma satisfação quase de autoerotismo porque todo mundo se sente mais assim é uma coisa legal você ficar debatendo não sei o que mas é muito acadêmico é muito e quando eu acho que a gente tem que tirar da discussão exatamente essas coisas que colaram assim ah liberalismo versus socialismo aqui é a galera que pensa no povo na massa aqui é a galera que só pensa em si essa discussão além de ser prejudicial ela ninguém entende essa porra então acho melhor fazer claramente das questões da desigualdade dos privilégios eu acho que isso que aqui na boa bota comida na mesa do povo vai lá Roberto eu queria fazer uma parte depois vai lá é você não tiver chance de perguntar ainda coitado tá ótimo a gente ainda está respondendo a primeira pergunta é pequenininha Claudio eu acho que você tem razão até certo ponto assim como o Fábio também tem razão até certo ponto e eu queria dar o contraponto aqui porque se a gente começar a falar a mesma coisa não vai ter graça é claro em primeiro lugar eu acho eu discordo do Fábio no sentido de que nós perdemos uma oportunidade eu acho que nós não perdemos oportunidade nenhuma essa oportunidade nunca existiu tu estabelecer um processo um projeto liberal dentro do governo Bolsonaro isso eu escrevi muito antes mesmo dele ser eleito no primeiro no primeiro turno era um era muito mais um wishful thinking um desejo um capricho dos liberais do que propriamente de um fato que seria concreto tanto é que ele não ele não evoluiu a não ser num ponto específico que eu acho que vem em favor do que o Cláudio está colocando que é o seguinte a única lei realmente interessante que surgiu no meu modo de entender de longo prazo tá pra fazer com que nós indivíduos nós os trabalhadores os empresários e tal possamos viver um pouco melhor nesse país é a lei de liberdade econômica tá é a única lei nitidamente liberal porém é um convite para as pessoas empreenderem tá e manterem esse estado gigantesco que nós temos porque os políticos eles dizem assim olha se vocês quiserem empreender vocês podem não há mais barreiras mas não se esqueçam que 40% daquilo que vocês produzirem vai ser retirado de vocês para alimentar a máquina pública né o estamento estatal então eu acho que é importante a gente ter a discussão acadêmica como colchão tá sobre o qual a gente vai levar as ideias de uma forma mais palatável ou mais inteligível para o resto da população porque a gente precisa entender o seguinte não se precisa da população inteira para mudar um país tá os Estados Unidos da América é os Estados Unidos da América por iniciativa de uma centena de aristocratas que tinham lido Aristóteles que tinham lido Tomás de Aquino que tinham lido John Locke quer dizer tinham noção do que é ser indivíduo e como esse indivíduo pode viver bem numa sociedade essa noção ainda existe no Brasil porque as ideias das quais esses caras beberam nunca chegaram até nós e aqueles poucos casos onde elas chegaram nas mentes das pessoas que chegaram as pessoas perderam a cabeça foi assim ao longo de 200 anos de história do Brasil quer dizer todo o movimento liberalizante era quase como na Inquisição se o cara era judeu ou ele se tornava cristão ou ele perdia a cabeça ou era queimado aqui assim se o cara era liberal ou ele se tornava um estatista ou ele perdia a cabeça ou era incinerado a mesma coisa então esse processo histórico cultural ele é de longo prazo a revolução industrial não aconteceu no dia seguinte a revolução gloriosa ou a revolução americana foi um processo de construção cultural institucional que fazendo com que então aquela sociedade se organizasse institucionalmente para que as coisas funcionassem para defender a gente aquele cara que levanta todos os dias de manhã cria valor troca valor se associa com as pessoas para fazer isso e não vive do dinheiro alheio então eu acho que esse é um processo que está em andamento mas ainda está muito longe de se tornar aquela realidade que todos nós sonhamos muito bem eu achei ótimos os pontos vários de vocês mas tem uma uma peça na equação que vocês comentaram obviamente a gente falou teve um governo nos últimos três anos governo Bolsonaro e a diferença do governo Bolsonaro nem em relação ao governo Bolsonaro mas em relação aos apoiadores do governo Bolsonaro em relação ao passado é o de uma direita vibrante pós-redemocratização talvez vibrante demais na variação de alguns mas que são pessoas que muitas vezes estão se colocando ante o estamento burocrático que domina esse país e essas mesmas pessoas e o próprio governo Bolsonaro que eu discordo que a lei de liberdade econômica foi a única coisa boa eu acho que por exemplo a lei de saneamento básico que eles fizeram foi boa a reforma da Previdência foi razoável se o Bolsonaro estivesse empenhado deveria ter sido muito melhor mas a Previdência foi quase do Temer ok, beleza põe para o Temer mas o ponto é a minha questão a reforma da Previdência não existiu a reforma liberal da Previdência é aquela que privatiza sim, mas não era liberal mas não viria liberal mas não viria liberal não seria liberal foi a reforma possível a partir de um governo antiliberal que sabotou a própria reforma abrindo esse processo na educação da segurança pública deixa eu perguntar para vocês aí que tem a questão vocês estavam criticando o Guedes vocês acham que não tem nenhum efeito positivo o Guedes como ministro da Fazenda o próprio Bolsonaro de vez em quando só para nós não importa mas para a média do público que ele falar será que a gente não tinha que privatizar mesmo a Petrobras será que isso não teve efeito nenhum será que não teve efeito nenhum para as ideias da liberdade o presidente não defender lockdown porque teve lockdown no país inteiro ele não serviu para nada o presidente se posicionar contra mas o ponto é da forma como ele defendeu da forma como ele defendeu serviu para parecer que quem era contra as restrições excessivas ser taxado de maluco e de irresponsável acho que isso foi uma grande externalidade negativa gerada pelo Bolsonaro e também assim dizer que é a favor da privatização da Petrobras e não fazer nada é um jogo de cena foi só jogo de cena tipo o Saxida o Saxida que é um cara que é um cara por quem eu tenho um carinho e tenho uma amizade anterior aí dizer que estava ia começar a fazer estudos para privatizar a Petrobras pô isso aí isso aí é jogo de cena me desculpa o nego não privatizou o Correios entendeu aí fala nem a gráfica nem a gráfica não privatizou a TV Lula a TV Lula a TV Lula então você então você que prometeu era a primeira privatização dele alguns movimentos foram menos que cosméticos foram assim meio propagandísticos e para jogar uma coisa essa questão da Petrobras foi só para aumentar uma discussão populista sobre controle de preço de combustível e botando a culpa no as pessoas que queriam lucro demais foi um discurso assim a privatização Petrobras surgiu nessa lama entendeu não foi uma coisa que surgiu regeneradora então além do que não ia dar não deu em nada não deu em nada então eu acho que respondendo a sua pergunta a primeira o Fábio já te respondeu lá da coisa do lockdown eu acho que obviamente se você for analisar pontualmente você vai achar coisas aqui e ali mas acho que o Guedes ele foi muito mais decepção do que a ação eu acho que ele sim ajudou a digamos assim prejudicar uma certa discussão sobre porque ele não ele não foi protagonista a questão do gasto público e várias outras questões assim então acho que não acho não vejo um legado positivo para as ideias não e para as contas muito menos justo justo agora a minha dúvida mais Paulinho eu acho o seguinte que a gente o que a gente descobriu também e é isso que tu está te referindo com relação a o Fábio não me lembro quem falou isso a direita também gosta de ouvir aquilo que aprecia não é só a esquerda que fica babando ouvindo aquilo que gostaria de ter ouvido a direita também quer dizer o cara vai lá fala as coisas que a gente gostaria de ouvir a gente aplaude tem orgasmos etc mas quando vai ver a realidade não aconteceu nada e eu vivo pela realidade muito bem como bom objetivista mas vamos lá nesse cenário pergunta de patrão nesse cenário político momentâneo do Brasil que a gente está qual avaliação vocês fazem sobre as pessoas e grupos do movimento liberal MBL Alamo Edista do Novo o Livres que tem representante que se colocaram como oposição sistemática ao Bolsonaro é uma estratégia política válida? Pergunta do nosso patrão Gerson isso eu vou começar a ser respondendo de ouvinte porque o que chegou a mim obviamente o especialista pode pegar sim eu acho muito complicado você não ser uma oposição ao Bolsonaro o Bolsonaro ele dificultou muito a vida de quem que teria de uma certa forma ser uma coisa de apoio porque ele tem medievalismos e coisas um histrionismo que é incompatível com você ter cognitividade é difícil você ficar ali do lado então você tem esse complicador de cara qual era o resto da pergunta? Alguém pode responder que eu só me lembro é isso é sobre o posicionamento anti-gopolítico quanto à questão dos outros MBL teve dificuldades a questão do André Duval foi um tiro na cara foda e eu não sei como é que vai ser a performance deles adiante porque tem essa dificuldade o novo pra mim eu já falei um pouco eu acho que o novo tem uma questão de aquisidentidade danada porque essa coisa que eu vou ser o PT da direita que eu não faço aliança eu não sei o que eu acho que o desempenho de 2020 foi muito complicado você tem por exemplo o governo segundo estado do país você não ter conseguido lançar quase nenhum candidato a prefeito você não teve essa ação eleitoral a questão do fundo partidário eu acho importante mas já está beirando a ingenuidade porque virou o grande bandeira do partido é nós não usamos dinheiro público mas a questão muito maior do gasto público não é quanto cada deputado gasta no seu gabinete é interessante como exemplo mas não é efetivo como discussão é óbvio que deu para entender que quando alguns projetos que tentou se não vai conseguir tentaram fazer uma coisa que era óbvio quem não quiser usar fundo partidário não pode não pode tem que usar é óbvio que várias coisas vão ser barradas é difícil mas eu acho que mais do que a eficácia se conseguiu fazer eu acho que a discussão pública do partido virou muito interna ela não virou muito de interesse do público virou muito uma questão parece que todo mundo estava discutindo uma reunião de condomínio se ia fazer reforma na fachada vamos fazer conta extra ficou uma coisa meio ali o país assistindo com certo desinteresse o Livres eu não tenho ideia do que aconteceu mas eu tenho essa impressão quando cheguei na tal cena liberal através de um post que eu botei no facebook e de repente eu não sei quanto eu fui convidado por um monte de coisa eu não sabia nem que existia assim isso e fiquei fascinado com várias coisas e também uma coisa assim que eu também achei engraçado como as pessoas já saíam perguntando você é anarco capitalista você é libertário eu achei caramba vocês são muito de esquerda levando muito a sério esse negócio de tendência parecia que eu estava no movimento instantinho dos anos 70 que naquilo ficava perguntando você é reformista você é entendeu você é a favor das liberdades populares ou das liberdades democráticas foda-se entendeu então eu achava assim mas eu achava divertido isso então eu fui assim bebido nisso fiquei motivado por isso mas assim depois além de eu achar eu fui por exemplo fazer uma palestra para o Novo em Macaé aí eu falava o tempo todo que o Novo não pedia do fundo partidário todo mundo tinha que estudar o diretório todo mundo tinha que doar fazer todo o regulamento interno quando eu comecei a falar das ideias liberais eu mesmo me fudi porque todo mundo ali era da Petrobras entendeu assim aí eu falei caralho aí eu falei não então eu não vou falar disso não mas como é que eu não vou falar de um negócio que é um partido liberal entendeu então eu falei caramba era mais importante discutir que ali não tinha nenhum ladrão que é uma coisa importante que os políticos iam passar por um processo seletivo que depois até teve seus problemas para não conseguir lançar candidato e para lançar um candidato que depois foi visto que o processo seletivo falhou como foi o cara de São Paulo então você teve alguns desse tipo mas eu caí uma ficha assim eu falei caramba viajei pra caramba fui até Macaé tô lá falando pra cacete daqui a pouco quando eu começo a falar por exemplo das estatais da aristocracia estatal uma saia justa do cacete porque todo mundo era da Petrobras então quem é o errado aqui entendeu então tem algumas coisas ali que você fica que eu acho que algumas coisas é natural ficar no meio do caminho eu acho que tem que saber se você que caminho que você vai retomar é isso é isso para Cláudio para me solidarizar contigo eu queria te dizer o seguinte que o Instituto de Estudos Empresariais por exemplo que é a mais ativa das entidades ligadas ao movimento liberal com o Fórum da Liberdade ele já foi a vários já foi a vários eu sei ele foi criado para que determinados malucos fizessem a defesa das ideias liberais dentro das corporações empresariais quer dizer quando a gente falava em livre mercado em abertura do mercado em concorrência em fim de subsídio fim de juros subsidiados etc a gente ouvia de tudo como a gente também vivia essa saia justa que tu dissesse que está vivendo lá no meio dos sindicalistas ou enfim dos funcionários públicos da Petrobras então o problema esse de nós vivermos numa sociedade de economia mista ele ele é visível em todas em todas as camadas da população em todos os estados da União ele é generalizado e é preciso que haja força realmente que haja vontade para fazer essa mudança então esse trabalho que a gente faz ele exige que a gente tenha um certo radicalismo um certo extremismo no sentido de que é difícil tu fazer esse enfrentamento se tu não te agarrares numa boia salva-vidas quer dizer tu não pode largar essa boia salva-vidas porque senão tu é engolido pelo oceano contra o qual tu está lutando então eu acho que o radicalismo e o extremismo são importantes nesse sentido em relação a princípios os valores ideais agora tu não pode ser contra incondicionalmente opositor ou incondicionalmente apoiador de quem quer que seja tu tem que focar nas ações que aquelas pessoas adotam e levam à prática então eu acho que muitos dos grupos liberais que se opõem incondicionalmente ao Bolsonaro estão errados assim como aqueles que o apoiam incondicionalmente também estão errados então é preciso que a gente realmente foque na 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 ideia e na ação na ideia e na ação e quando a ideia for favorável e a ação for positiva tem que apoiar quando é o oposto tem que criticar até porque a crítica é que faz com que as coisas melhorem sem a crítica as coisas dificilmente melhoram então isso também evidencia que o movimento liberal ele é muito amplo tá tu disseste que pô mas tem o anarcapitalista tem o social liberal tem o monetarista tem o objetivista tem não sei o que o que que significa isso significa que realmente nós chegamos num nível de crescimento e amadurecimento onde não há mais um pensamento monolítico quer dizer a gente já está se especializando e se a gente se especializa é porque tem concorrência né é porque realmente a busca do aprimoramento naquelas ideias ela existe e se a gente realmente conseguir ampliar esse movimento e fazer com que todas essas camadas de interação dentro da sociedade sejam preenchidas talvez assim o nosso objetivo final tenha sucesso deixa eu eu imagino que o que o Roberto tenha mencionado grupos que fazem oposição incondicional ao Bolsonaro feito uma menção indireta ao Livres mas não acho que seja o caso acho que nenhum eu não fiz menção nenhuma quem fez menção acho que nenhum grupo liberal fez uma oposição incondicional ao Livres mas ao contrário colocou ao Bolsonaro ao Bolsonaro o Bolsonaro perdão nenhum grupo liberal fez uma oposição incondicional ao Bolsonaro o que se fez foi estabelecer uma posição de um certo ceticismo a partir do histórico dele e acho que seria até incoerente da parte do Livres ou de liberais históricos que acompanharam o movimento do Livres e mesmo liberais como nós que entendem que o Bolsonaro está muito longe de ser um liberal ter um apoio irrefletido a ele como a gente vê infelizmente de muitos aí especialmente em alguns meios que eu e o Roberto frequentamos mas também acho que a gente não pode entrar naquilo que o nosso amigo Gustavo Maltachi chama de antibolsonarismo psicótico acho que a gente não pode também cair nessa tentação de achar que o Bolsonaro é a encarnação do capeta o Bolsonaro é mais um capítulo do patrimonialismo autoritário e corrupto que vem corroendo a nossa política mas ele precisa ter entendido como o fenômeno que ele foi que emergiu nas eleições de 2018 em cima de um clima de insatisfação com a esquerda com o desempenho da política em geral aquela demanda por uma renovação política da qual inclusive o próprio Novo se beneficiou certamente e eu entendo que havia uma grande expectativa em relação ao Novo e acho que daí pode haver também uma certa frustração de pessoas que esperaram demais do Novo e acho que o Novo e algumas das lideranças do Novo são culpadas por terem criado uma aura de perfeição absoluta e que acabou virando eu não diria virando pó mas sendo danificada pelos atritos públicos que o partido acabou tendo nesses últimos anos mas que eu reputo como dores do crescimento a gente fez uma transição de uma empresa digamos assim familiar para uma empresa profissionalizada a gente tinha uma liderança que se julgava proprietário da instituição e que acabou vendo que o seu lugar na história do partido não era mais o de liderança e acabou lidando mal com isso e acabou criando alguns atritos e veja bem o que aconteceu no Novo não foi uma briga entre bolsonaristas e antibolsonaristas mas foi uma uma ruptura entre pessoas que acreditavam que a gente precisava dialogar e mesmo em meio às nossas diferenças construir uma viabilidade para o partido e pessoas que achavam que só prestava aqueles que estavam circunstancialmente na mesma posição do grande líder do partido e eu posso falar com propriedade porque eu eu era crítico ao Bolsonaro muito antes de o Amoedo sonhar em selo eu sou um dos fundadores do Livres eu saí do PSL para não estar no mesmo partido do Bolsonaro mas em meio àquela treta dentro do partido novo a gente acabou se vendo diante de uma situação que olha tem pessoas que aparentemente estão dispostas a ver o partido ser destruído simplesmente para firmar uma posição de oposição ao Bolsonaro e eu acho que isso não é razoável que a gente jogue fora o projeto político da nossa geração por causa disso porque como eu disse antes o Bolsonaro vai passar o bolsonarismo vai passar é provável que emerge algum outro movimento de massas de caráter messiânico sebastianista com o qual a gente vai ter que lidar mas a gente não pode deixar que isso fragmente a nossa base dessa maneira e seja uma questão divisiva ao ponto de destruir o partido se você falando você falou mas eu acho que na verdade até reforço o que eu penso porque na verdade acho que ficou preso nessas duas discussões uma discussão se nós somos bolsonaristas ou antipolsonaristas ou outra discussão é que tipo de partido nós somos então todas essas questões assim de do fundo partidário ou era uma discussão muito interna ou o máximo de externalidade que ela tinha era uma discussão também dentro só do partido eu sou bolsonarista eu não sou bolsonarista a questão de você protagonizar efetivamente a questão dos gastos públicos a questão do setor público a questão de como por exemplo essa votação do Supremo de 7 a 4 que proibiu os cortes isso aqui perdeu-se uma votação mas você tem que amplificar isso você tem que se dar boa se acorrentar na frente do Supremo porque você proibiu prefeitos governadores o presidente da república de cortar pendura e cair quando é que pode fazer isso quando caiu o meteoro numa pandemia você não pode entendeu então eu acho que algumas oportunidades de protagonizar mesmo que derrotas heroicas eu acho que foi perdida por causa dessas discussões meio internas são as dores do crescimento você tem toda a razão isso é normal mas eu assim quem estava de fora eu fiquei frustrado como você falou exatamente porque não que o crescimento não foi do jeito que eu imaginava é que para mim para o seu parou de ser importante discutir como você efetivamente vai discutir o papel do Estado o papel dos gastos a questão dos privilégios para ou sair na porrada ou mostrar o quanto é limpinho entendeu isso pode até ter sido imperativo não tinha outro jeito mas foi o que passou eu falei pô jura vai ficar o tempo só discutindo esse troço entendeu assim eu para mim assim eu acho que você fez a análise perfeita a questão do dono que não soube ver o papel que tinha para fazer mas eu acho que ficou tudo muito isso muito prejudicial para o andamento mas é isso excelente excelente o tanto é que perdeu 40% dos filiados eu acho que o problema é mais grave do que esse que o Fábio posicionou não é uma questão de dores do crescimento para mim era realmente uma imensa crise de identidade e o partido não teria condições de enfrentar os problemas nacionais sem que assumisse uma verdadeira identidade sem essas dicotomias existentes dentro do seu ser a partir do momento em que isso foi resolvido de certa maneira eu ainda não acredito que tenha sido integralmente resolvido aí sim eu acho que o partido pode se posicionar como eu Cláudio Fábio Júlio e o Paulo gostaríamos pessoal uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil se você está pensando em alternativas no exterior conheça os serviços da nossa parceira CETI eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar os quatro e-books são desafio nômade digital em 28 dias investimento para iniciantes enciclopédia de segundas cidadanias e a enciclopédia de bancos offshore é isso aí e os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles e caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil está naquela dúvida de onde é que eu posso ir a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível se você ficou interessado entre no link do Tapa para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles o link está no nosso site Tapa da www.invisivel.com.br barra bandeiras voltamos para o episódio ok ok falamos bastante do Brasil acho que aquela primeira questão junto com a questão do nosso patrão Gerson para descrever o Brasil atual embora seja uma coisa mega complexa que a gente deveria conversar 12 horas sobre isso foi resumida aqui nessa uma hora e vinte aqui que a gente está conversando a gente conseguiu fazer essa boa descrição a primeira pergunta exato a primeira pergunta continua com a do patrão mas o Cláudio Manuel botou algumas coisas interessantes para a gente fazer uma conexão com a segunda e a gente fez a descrição vamos ir iniciar mais ou menos uma prescrição aqui vamos ir para uma prescrição e botar o nosso na reta aqui estamos no dia 8 de agosto 2022 então para quem está ouvindo esse episódio esse episódio vai ao ar daqui a duas semanas então o Brasilzão é essa loucura que pode acontecer tudo não pode acontecer nada no meio dessas duas semanas então estamos no dia 8 de agosto 2022 o Cláudio Manuel falou do pus da doença a gente está vendo esse pus da doença todo mundo sabe que o pus tem que ser limpado tem que ser limpo mas vamos tentar atacar a doença como a gente vai ir nisso daí tu falaste também Cláudio sobre o Collor que fazia muito bem os marajás na minha opinião o Zema faz muito bem quando ele fala que o carrapato está maior que a vaca eu acho que é excelente tu consegue comunicar diretamente lá na ponta consegue explicar para o cara o liberalismo com essa pequena frase o carrapato está maior que a vaca tem alguém sugando maior do que o hospedeiro do que o que está sendo sugado mas a gente tem que saber como é que a gente vai corrigir como é que vocês prescrevem para a gente corrigir porque a gente está com esse nó aí na nossa frente a gente não sabe muito bem o que fazer a gente nós aqui do Tapa nesse 200 episódios nós queremos que as pessoas entendam mais da função da liberdade para as suas pessoas para que os brasileiros entendam a função da liberdade na sua vida coisa que eu descobri no passado da minha vida que foi muito bom para mim então eu quero passar isso para outras pessoas também que é uma das soluções para isso mas na prática o que a gente faz agora no meio desse nosso o que o Brasil deveria fazer o Fábio falou um pouco sobre o parlamentar o que o presidencialismo é um dos nossos problemas já tem vários políticos falando sobre isso já então provavelmente o Brasil pode revisitar isso dentro dos próximos anos mas o que que qual é a proposta que um liberal pode fazer para que a gente possa melhorar a nossa pátria amada quem quer começar quer começar eu não eu não deixa o Alberto começar eu vou na carona bom eu acho o seguinte e eu vou me tornar repetitivo aqui ou a gente pode fazer a revolta de Atlas e todo mundo entrar em greve e deixar o governo ir para o buraco deixar de sancionar os nossos algozes como vítimas que somos o que é uma coisa muito difícil porque afinal de contas a gente precisa viver muitos saem do Brasil para viver em lugares melhores que também é uma alternativa mas eu eu lembro o seguinte que vocês falaram no Collor e eu me avisco aqui a falar no Temer o Temer jamais seria o presidente que eu escolheria para o Brasil ainda mais depois de ter se associado com o PT e levado o PT junto ou ido junto com o PT para o poder mas em duas em duas simples medidas o Temer liberou os brasileiros de algumas coisas por exemplo a questão da legislação trabalhista que mudou completamente radicalmente as relações entre empregadores e empregados a ponto de melhorar muito o ambiente de emprego no Brasil uma pequena medida acabou com o arbítrio nas decisões judiciais relacionadas com as causas trabalhistas e também que eu ainda acho que foi uma coisa muito tênue o teto de gastos porque o teto de gastos da PEC que o Temer propôs é o teto de um elevador vai subindo junto tem inflação o teto vai junto com a inflação quem produz a inflação é o governo então a inflação de hoje vai permitir que o gasto de amanhã seja maior e esse gasto maior vai realimentar um processo inflacionário e assim por diante então eu acho que com pequenas medidas realmente nós podemos melhorar muito o ambiente de negócios no Brasil nós jamais deixaremos de ser uma sociedade de economia mista mas essa economia mista ela está 90% pão e 10% mortadela sendo que o pão é o governo quer dizer é muito pão e pouca pouca guloseima o que faz com que todo esse esforço não valha a pena então o que a gente precisa realmente fazer é mudar esse tipo de coisa dando os incentivos adequados para aqueles que vão para o poder para nos verem como sócios não como escravos tem uma diferença muito grande entre sócio e escravo hoje nós somos tratados como escravos nós não somos tratados como sócios quer dizer não apenas nos expoliam como ainda nos impedem de criar riqueza suficiente para satisfazer a gente mesmo é claro que esse crescimento de riqueza vai fazer com que o estado esse globo que está nas nossas costas diminua o peso porque se a gente pode produzir mais pode poupar mais pode investir mais o tamanho do estado tende a ser menor que é o que a gente quer eu particularmente não quero acabar com o estado eu quero que o estado cuide apenas em termos de polícia e justiça de proteger os nossos direitos individuais e ponto e eu pago o estado quando eu tiver interesse nos serviços dele esse é o meu extremismo radical que um dia talvez isso venha a acontecer não sei é para isso que eu luto então essas noções de que o Cláudio diz assim coisa do dia a dia coisa do ganha pão coisa popular essas noções elas são compreendidas pelas pessoas no meu modo de entender o cara que acorda de manhã e paga imposto para cacete é que trabalha dia e noite para tentar levar sustento para casa esse cara sabe das coisas os políticos também sabem mas é uma questão de conflito de interesses porque se o jogo é de soma zero é óbvio que os políticos vão tentar levar para si o máximo possível porque não sabem se amanhã vão voltar a governar o país e assim vai o processo de troca enquanto que a gente fica lá a vida inteira trabalhando para sustentá-los e esse jogo precisa mudar o quanto antes falando sobre aspecto prático eu comecei minha manifestação aqui criticando uma das medidas que eu acho que são mais deletérias à estabilidade do nosso sistema político que é o presidencialismo mas tem uma questão que eu acho que é bem mais importante e que precisa ser atacada também via Brasília não por acaso eu sou pré-candidato deputado federal para tentar ajudar a dar um jeito por lá que é a centralização excessiva de poderes nas mãos de Brasília acho que a partir do momento que a gente conseguir rever o nosso pacto federativo que de pacto não tem nada que foi imposto aos estados pela União inclusive tanto eu quanto Roberto quanto Paulo estamos falando aqui direto de um dos estados brasileiros que foi obrigado a ficar no Brasil quando tentou se separar o exército imperial veio e nos obrigou a permanecer não sei se teria sido melhor ou pior mas enfim uma demonstração de como as coisas se formaram no Brasil e hoje a gente tem um pacto federativo que nos impõe em condições muito ruins de distribuição não só de receitas e de recursos mas também de atribuições e que cria esse caldo de cultura e de instituições para desfuncionalidade não tem como um país de 210 milhões de habitantes batendo aí nos 220 milhões de habitantes de 8 milhões de quilômetros quadrados funcionar com praticamente todas as decisões fundamentais sendo tomadas no meio do país a 2 mil quilômetros de distância de boa parte do território por pessoas que estão lá e foram eleitas cada um pelos seus estados enfim a partir de um sistema eleitoral também incompreensível para a imensa maioria da população isso é outra questão que também precisa ser debatida o nosso sistema eleitoral que é um sistema eleitoral feito para enganar a população porque a maioria das pessoas não entende como é que os deputados são eleitos como é que um deputado que fez 200 mil não foi eleito e um deputado que fez 30 mil foi eleito elas não entendem o nosso jornal é o seguinte Fábio o pessoal é um negócio que ninguém nunca fala que eu acho suplente de senador tem dia que você vai lá no senado 30% do senado é de suplente ninguém nunca sabe o nome dessas pessoas a quantidade de poder na mão quem tem zero voto é inacreditável então a nossa a nossa democracia ela é ela se tornou desfuncional por uma série de arranjos institucionais que criaram essa situação e que precisam ser ser destravados medidas como mudança do sistema eleitoral para um sistema distrital seja ele puro ou misto já ajudaria a dar mais inteligibilidade para o nosso sistema eleitoral uma revisão do pacto federativo criando mais responsabilidade para os entes federados estados e municípios tem que ter responsabilidade sim a gente tem hoje no Brasil uma parte imensa dos nossos municípios que vivem de fundos de participação e de distribuição de verbas de emendas parlamentares são criados para isso você tem uma fábrica de municípios houve ali a partir da construção de 88 um trenzinho da alegria de criação de municípios insustentáveis é inaceitável que a gente tenha municípios que existem sem que paguem as suas próprias contas pela arrecadação de impostos municípios que vivem da arrecadação de impostos alheias e isso eu não estou falando só do nordeste do norte aqui no Rio Grande do Sul tem municípios que não deveriam existir mas é muito impopular falar isso o Guedes foi proponer se você se lembra lá no início eu me lembro que teve de twitter do cara dizendo assim que ele queria acabar com os municípios disseram genocídio eu falei o cara vai bombardear os municípios o Guedes foi trucidado com essa proposta mais uma proposta aliás uma proposta liberal que o Bolsonaro não moveu um centímetro de esforço durou cinco minutos você sabe dessa proposta olha aqui eu acho que depois de uma hora e meia de programa o Fábio falou na palavrinha mágica que se chama constituição de 1988 essa coisa esquizofrênica que nos regra que é gigantesca imensa quer dizer a vida do brasileiro está dentro daquele papel duzentas e tantas páginas semana passada teve uma discussão do teto do piso salarial de enfermagem através de PEC que é uma emenda constitucional e passou passou você bota na constituição quanto enfermeira tem que ganhar ou não entendeu assim então vocês estavam pegando assim que eu não vou ficar de fora da resposta aí de novo é uma pergunta muito complexa que depende para onde a gente quer focar a resposta se a gente está falando de como mudar para um país de 220 milhões de pessoas é um negócio muito lento muito complexo muito difícil até porque a gente tem aí sim as questões fundamentais que passam primeiro por educação por nível de escolaridade por qualidade dessa escolaridade de várias coisas que vão levar gerações eu acho que você tem que lutar por isso a nossa discussão da educação ela é extremamente sindicalizada ela é o sindicato dos professores é meritocracia que também tem muito pouco a ver com a qualidade do professor e a qualidade do conteúdo e a qualidade do aluno isso é uma coisa lá e você tem uma coisa que você tem que tentar implementar essas coisas de longo prazo o mais rápido possível já perdemos séculos de não iniciativa nisso mas a gente também tem que encontrar os moções regenerativas as pessoas os grupos as associações que tentam pensar nessa possibilidade de reagir a um organismo adoecido e com doenças graves entendeu? então você tem que tentar alguma coisa que a gente tem umas coisas muito complicadas que a gente vive numa espécie de show de Truman aquele filme do Jim Carrey que as pessoas não percebem o que os cerca não percebe o que os impede você tem a questão de um vilão invisível de um monstro que come o fígado das pessoas lentamente mas ninguém percebe porque ele tem um disfarce muito bonzinho você pega assim a questão por exemplo dos candidatos que são contra por exemplo os candidatos neoliberais liberais todos eles pensam em ações altruístas igualitárias de diminuição de desigualdade através do Estado exatamente que concentra e fabrica essa desigualdade então você não consegue mostrar que o Estado é o falso bonzinho que ele vem com um discurso macio e principalmente acusando quem não está com o mesmo discurso de ser o malvado que é o egoísta quando ele é um não é um egoísmo ele é exatamente essa cruidade sempre fala assim se o Estado brasileiro fosse uma pessoa física estava em cana estava em cana estava preso porque é estelonatário entendeu é homicida é negligente com a vida humana várias coisas por não entregar o que já foi pago para fazer então assim então eu falo assim a discussão liberal às vezes a gente fica meio sofisticado demais por exemplo eu falo assim a imposta é roubo na Noruega aqui é crime hediondo aqui mata gente a carga tributária que é subtraída para a gente ter assim o que eu falo a única ente no território nacional que tem uma produtividade assim asiática é o mosquito o mosquito pode te matar de seis formas diferentes no Brasil entendeu dentro de uma cidade como São Paulo pode te matar de malária chikungunya zika dengue febre amarela entendeu assim cinco pelo menos então você pode ter esquecido o homem e você tem um nível de insalubridade você tem você teve um grupo de governos assim 14 anos de PT que é todo um governo preocupado aí com o social cacete os nossos presídios a nossa situação penitenciária é medieval os nossos níveis de segurança pública são de país de guerra entendeu a quantidade de fuzis que nós temos são do país em guerra entendeu assim na mão de grupos que hoje não vivem mas o Rio de Janeiro é isso o Rio de Janeiro a questão do tráfico de drogas é basicamente meio quase ultrapassada os caras hoje estão discutindo território os caras estão discutindo quem é que vai monopolizar serviços os caras estão vivendo de venda de gás de transporte moto os caras são um custado naquele lugar eles tributam eles criam taxas de proteção taxas para você construir para você estacionar então os caras vivem da população exatamente como o estado não chega lá eu perguntei outro dia para um candidato aqui a governador eu falei assim vem cá independente da corrente ideológica de qualquer candidato qual é a porcentagem do estado que uma vez você eleito você consegue entrar sem o BOP ou com o BOP entendeu assim você tem território uma parcela grande do território físico que já foi capturado então assim então você que você o estado não faz frente são criados para estados então você tem uma discussão muito complexa que eu acho que a principal coisa a primeira é identificar quem é o vilão quem é que está não existe banqueiro não existe capitalista malvado que pega 40% do PIB e tritura entendeu se você se formasse do mesmo jeito que não existem 100 mil jogadores de futebol 8 mil jogadores de futebol que ganham 100 mil reais você não existe nenhum setor do capitalismo demonizado que consiga fazer este tipo de maldade pegar 40% da produção e é meu ninguém tasca eu vi primeiro então acho que tem várias coisas aí você passar esse conceito da libertação dos escravos da questão dos privilégios e a questão também de que presta atenção entendeu aqui no Rio a gente tem uma situação assim claro eu falo tem um candidato que é muito simpático ele quase sempre concorre nunca ganha mas assim como Gustavo Mostacho fala muito bem atinge no coração pessoas em situação de projac que é o o Freixo o Freixo é um bom moço é um bom rapaz fala bem teria tudo para simpatizar quando você vai na página do cara do programa do cara na primeira página ele cria quatro estatais e do nada tudo no bom mocismo vamos ter uma empreiteira um BNDES uma empreiteira própria uma companhia de ônibus própria isso tudo ninguém entende com o próprio impróprio é isso quanto isso é do novo Curral é Benesse é Boquinha é o cacete ninguém consegue perceber que aí que está a vilania aí é que está o mal feito a malversação então quando a gente não conseguir tirar a cara de bom moço do vilão ou ficar apontando não é que o rei está nu não o rei é filha da puta pra cacete diferente entendeu o rei é o Deth Reut entendeu não é o Kauan Heimann não é o bonitão entendeu ele é o malvado então a gente tem que tentar sei lá e por aí comunicar uma pausa no nosso episódio pra quem quer conhecer dinheiro de verdade no início do século XX Júlio o banqueiro JP Morgan que eu nomeei um banco que ainda existe nos Estados Unidos ele disse ouro é dinheiro todo o resto é crédito sabiamente ele sabia que ouro era o lastro pois não era dívida alheia infelizmente pra sociedade e pessoas de bem o ouro falhou como dinheiro em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal que é esse dinheiro inflacionário que depende da credibilidade dos nossos políticos então esse dinheiro se chama bitcoin boa pessoal vocês querem entender o que é bitcoin peguem na mão do meu sócio Paulo Fux que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada bitcoin ele vai te ensinar como investir armazenar trocar essa moeda verdadeiramente escassa conheça no projeto dele chamado concierge bitcoin que é o projeto da consultoria dele chamado chamada teus associados é isso aí inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra btc e se você se inscrever lá ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado voltamos para o episódio boa cara temos boas descrições e explicações do Brasil aqui para a nossa audiência mas nós temos uma pergunta de patrão que é bem interessante para o liberal para o liberal frente ao posicionamento eu acho que talvez seja mais interessante inclusive para o Fábio que é um político que está se propondo impor não propor ideias liberais para respostas do Brasil pergunta do nosso patrão Rafael Zanotto pode um liberal propor políticas públicas positivadas tendo em vista a notória capacidade do estado de sempre ampliar a sua atuação e consequentemente seu poder sobre a sociedade para o Fábio mas se os outros quiserem responder depois também grande Zanotto um abraço para ele imagino que políticas públicas não foi combinada imagino que políticas públicas positivadas ele queira dizer o estado atuando positivamente não no sentido de valor positivo mas sim de fazer algo e não no sentido de deixar de fazer como por exemplo garantir o acesso da população carente a serviços de saúde educação que não seriam necessariamente bens públicos ou até mesmo assistência social ou até mesmo assistência social eu acho que é razoável que a gente no mundo real evidentemente que filosoficamente eu adoraria que a gente pudesse se dar o luxo de não aceitar isso mas no mundo real eu acho que as necessidades são prementes e a gente não pode abrir mão de algum tipo de prestação do estado em prol dos mais necessitados e aí eu friso dos mais necessitados acho que a intervenção estatal deve ser sempre a exceção bem fundamentada e bem argumentada eu acho que existe um argumento razoável para que o governo garanta o acesso a uma rede de proteção social básica para os mais carentes não para todo mundo não todos os serviços não em todos os níveis como garante por exemplo a concessão federal educação é um direito e dever do estado em todos os níveis acho um absurdo um país como o Brasil ter a garantia de universalidade tanto de saúde quanto de educação ter garantia de que qualquer um independente do seu nível de renda da sua situação socioeconômica ter direito à educação e à saúde acho que isso é um equívoco grave que foi resultado da pouca reflexão nos debates constituintes de 88 e até da falta de maturidade política da sociedade brasileira para sopesar as consequências disso mas acho que existe um espaço para algum nível de prestação do estado nessas áreas Roberto Cláudio quer comentar alguma coisa pode com o Fábio acho que não é mais no país que a gente está você não pode ter eu até brinco com isso assim eu não sou um cara contra o estado eu sou às vezes tão a favor que eu queria que o Brasil tivesse um entendeu a gente entender assim que eu quando eu não sou e principalmente para essas pessoas que estão no resto do chão entendeu que pagam tem uma brutalidade de carga tributária em cima que não percebe às vezes e pagou para um troço que não virá que quem tem excedente de renda paga e compra de novo compra a segurança da rua compra a saúde você tem um negócio muito doido no Brasil que é a questão de você ter a tal da universalidade do direito ao cacete e a coisa que dá mais no negócio de Procon é plano de saúde então por que porque todo mundo tem que compensar o que não virá com o plano de saúde privado que depois bota a culpa no plano de saúde privado que é ganancioso cacete caramba porque obviamente o tal do direito universal à saúde garantido na Constituição que aliás proíbe todo mundo de morrer porque na Constituição a vida é um direito garantido então você tem até morrer inconstitucional então você tem algumas coisas aí que você não pode deixar de atuar principalmente numa questão aí da educação da saúde saneamento algumas coisas assim porque tem várias coisas que refletem diretamente na sobrevivência de uma população e também tirar uma galera da jungle para a civilização as pessoas precisam separar o cocô da comida da água entendeu as pessoas precisam começar a aprender a limpar a bunda grande parte do povo brasileiro não consome papel higiênico entendeu assim então você tem várias coisas que você tem que caminhar no sentido você vê você sobrevoar o Brasil é uma desistência qualquer cidade do Brasil tem periferia entendeu e às vezes você nem disting o que é periferia do que não é entendeu a quantidade de cidade trancoso tem cracolante entendeu assim então você tem algumas coisas nesse nos nossos desafios nos nossos problemas que são esmagadores então você não pode abrir mão de uma ação pública o problema de novo é que a gente vive nesse eterno getululismo que você não sai dessa coisa do pai do povo dessa coisa desse estado agora é comigo mesmo pode deixar 40% aí que eu vou fazer não vai entendeu então a gente tem que também parar de ser tão governamental eu tenho uma amiga minha que fala que no Brasil só tem duas posições políticas realmente massivas dominantes que é foi Deus quem quis ou o governo não fez entendeu assim então você tem a população não tem nada a ver com isso entendeu então Deus quis fudeu e o governo não fez o governo não quis então e o governo é isso o governo é uma coisa que vem que você tem assim não o governo gasta 300 milhões o governo gasta não o governo pegou 300 milhões e vai botar na linha então essa falta de compreensão que você tem até o Olavo Setúbal falava isso um tempão que foram os caras lá pedindo para fazer uma obra pública lá para ele não sei o que ele falou olha achando bacana o projeto acho interessante mas a gente vai ter que criar aqui uma receita não sei o que talvez criando uma coisa temporal um negócio lá de arrecadação o cara faz não, não, não mas a gente não quer imposto que crie imposto não que isso é muito impopular a gente quer dinheiro do governo então é engraçado esse cara consegue dar a gente quer dinheiro do governo isso que é imposto entendeu então tem essas coisas ao mesmo tempo encerrando quando o Haddad levou aquela peia do Dória perdeu no primeiro turno a sua possível reeleição o PT fez uma pesquisa de que o que era importante nas periferias de São Paulo que o PT tinha perdido o contato com as suas massas originais ele foi lá fazer a pesquisa o que é que vocês em primeiro lugar deu imposto deu o que para entender então só porque obviamente hoje com pandemia desemprego a coisa vai ficando para trás entendeu você tem comida na geladeira é muito mais importante embora as pessoas tem que saber que imposto também reflete ter ou não comida na geladeira entendeu mas é isso entendeu que proposta vai lá consegue em um minuto Roberto que o Fábio tem que sair em seis minutos em um minuto e é para o Fábio essa se a gente for falar em realidade a realidade nos diz o seguinte que todos esses paliativos eles acabam agravando o problema em vez de ajudar os pobres o governo simplesmente atrapalha empobrece e aumenta o número de pessoas necessitadas não digo mais nada boa exatamente esse é um longo debate mas é um debate que daria um capítulo no episódio do podcast é só parei essa falsa digotomia porque o problema não é como se eu estivesse numa sociedade livre onde o cara fosse acumular capital e eu conseguisse sair por conta prova ele está sendo tomado dinheiro de qualquer maneira não vamos devolver o dinheiro para ele concordo fala temos a última mais polêmica o episódio para quando alguém ouvir esse episódio em 2040 em 2035 vamos saber qual era o posicionamento de cada um dos cinco aqui os cinco vão se posicionar se der o que as pesquisas estão falando Bolsonaro e Lula no segundo turno qual é a posição de cada um e se quiser justificar rapidamente por que eu vou justificar o meu é mais rápido fala eu vou pro feriado não vai votar beleza eu vou pro feriado pronto Roberto eu vou votar eu vou votar no Bolsonaro quer justificar por que por causa do Lula o político eu me sentiria seriamente tentado a votar nulo porque acho que o Bolsonaro não merece o nosso voto mas acho que o Lula seria ainda pior então muito provavelmente eu espero que esse não seja o segundo turno acho que a gente tem melhores opções mas devo votar no Bolsonaro menos a gente vai poder criticar ele né o Lula é intragável não há o que dizer mas do mesmo jeito que eu acho que o Haddad não poderia ter ganho pro PT não ser premiado eu acho que o Bolsonaro também não merece se ganhar pra também não ser premiado sei lá eu acho que os dois merecem eu não vou ficar eu não vou eu também acho mas o voto nulo não tira os dois se o voto nulo tirasse os dois tudo bem por isso que eu não vou nem votar a chance de o nosso voto mudar o resultado das eleições é menor do que a chance de algum de nós tomar um raio na cabeça indo em direção a urna olha que o raio o raio na cabeça é uma proposta a situação olha que a terceira via mas a gente não pode esquecer que uma eleição desse tipo é como se tu fizesse um grande polão o polão aumenta a chance de vitória eu queria deixar minha sugestão de livro antes que eu tenha que sair não, não a gente só dá o meu voto entre um potencial golpista que é o que está no poder hoje e um outro que é golpista já comprovado fica o potencial golpista então o Bolsonaro no segundo turno mas a contra gosto vamos para as considerações sinais vai o Júlio eu não vou votar mas se tu pode votar Júlio se tu quiser tu pode aqui em Denver não tem uma tem que até Houston votar eu não votaria fugiu eu votaria Bolsonaro também sem dúvida porque ele tem um grande atributo de não ser um Lula esse é o grande atributo só por esse motivo mas ele é ele mas vamos lá considerações finais e dica de livro começando pelo Fábio Osterman pessoal um prazer ter batido esse papo com vocês ainda que virtualmente que alegria se a gente pudesse juntar essa turma aí numa mesa tomando uma cerveja e comendo um churrasco quem sabe em Denver em Denver em Denver em Denver em Denver em Denver deixa eu deixar uma dica de livro aí então que acho que ajuda a gente a entender o enrosco que a gente está é um livro que eu estou lendo recentemente que é 1988 Segredos da Constituinte basicamente o autor é um jornalista falecido final do ano passado inclusive que ele entrevistou alguns dos principais personagens da nossa Constituinte e ajuda a entender o que que por que que a nossa Constituição é tão ruim e como é que ela foi feita vou ler bacana a minha dica eu estou lendo eu estou lendo agora é o terceiro volume do Escravidão do Laurentino Fontes que é interessante que é muito são três volumes é muito assim denso tem muito tempo e ao mesmo tempo é muito fácil de ler dá uma organizada na nossa história você pelo menos de coisas que você às vezes não vê desde não lida tanto o ciclo do ouro as mudanças das capitais a coisa do próprio fluxo do tráfico negreiro os momentos as coisas assim é muito bem documentado tem que se aproveitar de coisas muito interessantes que são as novas ferramentas então por exemplo tem os sites que tem catalogado as viagens dos navios negreiros não sei quantas mil viagens então você tem esse como é que tu fala esse prontuário lá de quantos embarcaram quantos se embarcaram quantos morreram no meio do caminho então você tem algumas coisas digamos assim novas fontes a respeito de um velho tema e também e também tem um que ali de ser uma coisa de base uma discussão que é importante até hoje ela é muito ideologizada ela ficou muito futbolizada assim uma coisa meio assim de times de não sei o que mas é obviamente uma coisa fundadora do país que é a questão do tempo que tivemos da questão da escravidão e também das suas sequelas então eu recomendo Roberto eu vou ser repetitivo eu vou recomendar e eu fico surpreso que o número de pessoas que não leram A Nascente da Enrand é muito grande dentro do próprio dentro do próprio meio liberal e e é isso né foi um prazer enorme conversar com vocês todos o Fábio já se mandou ele chegou tarde e saiu cedo e eu espero que vocês não tirem essa reclamação que eu estou fazendo dele sem censura sem censura eu também esqueci de agradecer só falei do livro mas valeu mesmo é sempre gostoso quando quiser chamar vamos encontrar para ir para o nosso chope chope com fumaça em Denver aproveitar o crescimento do setor e vou estar comendo a chope vocês estão todos convidados a vir aqui para a gente comer esse churrasco e também quando eu for no Brasil a gente pode ir em Porto Alegre mas é no Brasil ou é em Porto Alegre? não Porto Alegre eu passo pelo Brasil e não está no Brasil está tudo certo então está bom valeu um excelente grande Cláudio valeu valeu Roberto obrigado valeu 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 pessoal até a próxima beijos tchau beijos tchau tchau